O Circuito de Verão Sesc de Esportes, uma grande competição no ano de 2020. O Futuro da Vela, Veleiros do Sul se dia Campeonato Brasileiro Interclube Sub-15. Equilíbrio nas alturas, no estúdio uma entrevista sobre Slackline com Júlio César Henrique. Conheça a ONG Caminhadores, que promove atividades relacionadas ao paradesporto e à inclusão social. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVE Esportes, primeiro de 2020, direto aqui do Morro Santa Tereza, pela TVE Canal 7. E hoje a gente recebe aqui no estúdio o Marcelo Campos de Afonso, gerente do Esportes, o Sesc RS. Muito boa noite, seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela tua presença. Bom, começando, já está em curso o Circuito Verão Sesc, é isso? Isso aí. Um dos maiores eventos esportivos de modalidade de praia, de areia. Ele acontece em mais de 100 municípios aqui do nosso estado e nós participamos todos os finalistas, todos os campeões, para a grande final que acontece nos dias 7 e 8 de março em Torres. Em Torres. Bom, aproximadamente quantos atletas participam deste circuito? Nós falamos em torno de 12 mil atletas. 12 mil atletas em Torres. Isso, e na final estadual em torno de 2 mil atletas. A gente monta uma mega estrutura na Praia Grande, ali em Torres, quadras de areia, então fica um belo evento, né, para 2 mil pessoas. Bom, tu disse que mais, em torno de 100 municípios, mas esses municípios, como é que eles se inscrevem? São os municípios e a prefeitura? São as sedes do Sesc? Na verdade, toda a organização é do Sesc e a gente, em muitos locais, tem parcerias com prefeituras, com clubes, até porque ele pode acontecer tanto em locais com praias, água salgada, água doce, ou em clubes também, né, porque a maioria é com estrutura de quadras de areia, né, então tem muitas parcerias com prefeituras. Mas os interessados devem procurar sempre uma unidade do Sesc do seu município. Os atletas, eles precisam, são profissionais, podem ser atletas amadores? Na verdade, ele é quase que exclusivamente para atletas amadores, mas a gente não tem impedimento algum de atleta profissional nas modalidades que participarem. Bom, além do Circuito Verão, tem o Estação Verão, né? Isso, Estação Verão, então... Que ocorre no Sesc promove. Isso, é um projeto tradicional aqui do nosso estado, né, são casas que nós colocamos na beira da praia, que fica até o dia 25 de fevereiro, então, de terça a domingo, atendendo todos os veranistas, né, com atividades de ginástica, caminhada orientada, empréstimo material esportivo, banho acessível através de cadeiras anfíbias, né, então é uma série de programação que das 8 da manhã até as 19 horas fica aberta, de terça a domingo, atendendo os veranistas aí gratuitamente. Isso, no Estação Verão. Estação Verão. Essas são algumas das modalidades. Só falando sobre o Circuito, as modalidades do Circuito Verão até aqui... O Circuito Verão, então, nós temos a modalidade de futebol, o vôlei, o vôlei de duplas, o beach soccer, nós temos a modalidade de handball de areia, o beach câmbio, que é um vôlei adaptado, né, que a gente também levou para a areia, e esse ano a gente está com três novidades, que é, inclusive, esportes olímpicos que estão começando, né, que é o surf, que a gente vai estar incluindo pela primeira vez, o surf, o skate e o basquete 3x3. Então, são modalidades que a gente está inserindo esse ano. O Circuito Verão, ele tem 19 anos já, né, começou na Praia do Cassino, e a gente depois levou para Torres. Então, essas três modalidades estarão incluídas. Estarão incluídas. Bom, no Estação Verão, as pessoas também encontram instrutores. Os instrutores também estão ali, né, para ajudar as pessoas. Sim, nós temos uma equipe formada em cada praia. A gente está de Torres, Capão da Canoa, Imbé, Tramandaí e Cidreira. E no litoral sul, a gente está em São Lourenço, Cassino e Laranjal. Então, com equipe de educadores físicos, massoterapeutas, atendendo a comunidade, não só também com atividade física, mas também com empréstimo material esportivo, né. Bom, essa questão do SESC junto à questão do esporte, cultura e tudo mais, mas principalmente ao esporte, né, é muito marcante, é importante essa forma como ela é viabilizada pelo SESC. É, a missão, né, do Sistema Ficomércio através do SESC é a promoção da qualidade de vida e do bem-estar da comunidade, né. E isso, no esporte, no lazer, fica evidenciado isso, né. A gente procura promover sempre isso. E sempre a questão do esporte de inclusão, de participação, né. Não tanto, claro que tem o caráter competitivo, mas sempre com essa questão mais de integrar, né, de valorizar essa questão do esporte participativo. Bom, justamente até essa questão da importância do esporte. O SESC chegou a ficar, ficou ameaçado em virtude do desmonte, teve até um abaixo assinado, né, em relação... É, na verdade a gente teve uma ameaça, assim, quando o governo entrou, o próprio ministro Paulo Guedes, ele disse que teria um corte no Sistema S, e isso com certeza afetaria o Sistema Comércio. Então, a gente não teve nada nesse ano, a gente tem essa expectativa. A gente está com o nosso planejamento todo montado para 2020, né. Enfim, esperando o que vai acontecer, né. Teve um abaixo assinado no Brasil todo aí pela CMC, né, que é a Confederação Nacional do Comércio, onde tinha a previsão de coletar mil, um milhão de assinaturas e coletamos mais de um milhão e duzentos assinaturas em benefício do Sistema Comércio. Então, a gente está em planejamento todo montado e vendo o que vai acontecer, né. E só é importante também, a gente no Circuito Verão, a gente sempre tem a parte cultural também junto, né. Então, tem um show sempre nacional na final do dia 7 em Torres, né. E esse ano até já vou dar aqui exclusividade, né. Vai ser Diogo Nogueira. Diogo Nogueira, então, em Torres. Diogo Nogueira, então, totalmente gratuito, não só para os atletas, mas também para a comunidade toda, né. Então, se puder prestigiar aí. Então, é esporte, cultura, educação, saúde e assistência que o SESC procura levar para a comunidade. Que maravilha. Então, Circuito Verão, Estação Verão, o pessoal ficar ligado no verão. Exatamente, procurar as unidades do SESC. Nosso site também tem todas as informações. Maravilha. A gente está à disposição aí para fazer um grande verão aí, né. E muito esporte e saúde para toda a comunidade. Muito bem. Marcelo de Campos Afonso, gerente do Esporte SESC e do SESC RS. Obrigado pela tua presença. Uma boa noite. SESC, agradeço. Muito obrigado. Obrigado. A gente vai conversar agora com o Cadu Bergantel, que é vice-comodoro esportivo do Veleiros do Sul. Boa noite. Obrigado pela tua presença. Boa noite, Marcelo. Um prazer. Bom, está acontecendo no Veleiros do Sul, começou a acontecer, né, essa semana, o Campeonato Brasileiro de Optimist. É isso? Sim, agora está começando a Copa Brasil de Estreantes, que é normalmente para o pessoal que está iniciando, as crianças que estão iniciando na classe, e termina dia 5. No dia 6 começa o Campeonato Brasileiro de Optimist, que é para os veteranos, são os mais velhos, é uma classe que tu pode velejar até os 15 anos. E dali se sai o Campeão Brasileiro, que é uma seletiva para o Campeonato Mundial. Então são pontos e são seletivas para o Campeonato Mundial. Sim, depois, no mais meio do ano, existe a seletiva. Esses dois campeonatos, com essa pontuação total, saiu os primeiros colocados, irão para o Mundial, norte-americano, sul-americano, esses dois campeonatos, saiu uma leva de equipes. Bom, falando sobre o Veleiros do Sul, ano passado completou 85 anos, é um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Pioneiro. Pioneiro. Essa formação de atletas, de desportistas nessa modalidade. O clube tem tudo a ver com a vela no Porto Alegre. Ele foi fundado em 1934, um grupo de alemães que gostavam do esporte e começaram a criar a vela. De lá para cá, se formou bastantes atletas, campeões. Nós temos campeões mundiais, campeões sul-americanos, campeão brasileiro, inclusive o atual campeão brasileiro de optimista, o Gustavo Glin, nosso velejador. Também nós temos o Eric Karpes, que foi terceiro. Estão os dois, estão na disputa, bem acirrada pelo título ou vice. Estão ali entre os top 5 do Brasil hoje em dia. Bom, e para Tóquio 2020? O que é que está já confirmado com vaga garantida? Ali que são os atletas do Veleiros do Sul. Nós já temos no final do ano passado, em novembro, no Mundial da Nova Zelândia, o Samuel Albers classificou na classe NACRA, junto com a Gabi Nicolino. Ele formou uma dupla um ano e meio, dois antes dessa seletiva. E a Gabi é do Rio de Janeiro, formaram. E é a segunda vez que o Samuca vai para as Olimpíadas. Ele foi para a Olimpíada do Rio e agora classificou para a Olimpíada de Tóquio. Além disso, o Veleiros hoje em dia é um polo olímpico da classe 470. Hoje em dia a gente tem três classes brigando pela vaga. Daqui a algumas semanas as tripulações estão indo para a Mar del Plata, para a seletiva continental. E seriam regatas de longa distância, é isso? Não, não, normalmente são regatas de balaçotas. Normalmente tu vai e volta contra o vento. Depende do vento, pode fazer ir para o lado, voltar. Depende da velocidade do vento. Mas são regatas curtas, regatas de 40 minutos. Normalmente se corre de duas a três regatas por dia, uma semana, cinco dias. Normalmente não passa de dez dias esses campeonatos. Dali vai sair o classificado continental. Mas as regatas de longa distância também tem tradição no Veleiros? Sim, sim, sim. O Veleiros participa da regata, inclusive está indo uma tripulação do Veleiros participar regata agora Buenos Aires Punta. Existe uma também, o Veleiros já participou Buenos Aires, Rio de Janeiro. Uma regata longa, que foi uma travessia oceânica, foi Cape Town, Rio de Janeiro. Então a regata que fica aí dez, quinze dias embarcada. É um período bem longo. Bem longo, né? Sim. Bom, o pessoal, para ter mais informações, conhecer mais sobre o Veleiros do Sul e essa tradição das categorias. Pode acessar no site, veleirosusul.com.br. Ali tem uma informação, um site bem completo. A gente tem hoje em dia cerca de 20 mil acessos mensais, né? Tem bastante informação, todo dia atualizado. Tem nossas fanpages também. Uma coisa bem interessante de falar, são nossas colônias de férias. Estão começando a manter uma colônia junto do Campeonato Brasileiro, que é a colônia que começa entre 5 e 12 anos de idade. Então é importante ter essa gurizada e começar... E ter gosto também, né? Exatamente, que essa aí é a nossa base. A gente começa o Optimist, a classe é a base. Eu comecei a velejar no Optimil Velégio há 25 anos. Além de vice-comodoro, também velejo com o regata. E comecei a velejar no Optimist. Então é muito importante a gente ter essa base. Formar ações de atletas e tudo mais. Exatamente. Maravilha. Cadu Bergantau, vice-comodoro esportivo do Veleiros do Sul. Obrigado pela gentileza e uma boa noite. Eu que agradeço. Obrigado. Maravilha. Bom, a gente faz agora um rápido intervalo, mas volta com mais Paradesporto e voltamos em seguidinha. Não sai daí. Estamos de volta com o TVE Esportes. E agora vamos falar com o Luiz Carlos da Costa, da ONG Canhadores, ou melhor, Caminhadores, que desenvolve atividades de inclusão social e também eventos esportivos dentro do Paradesporto. Boa noite. Obrigado pela tua presença, Luiz Carlos. Boa noite. Nós agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho da ONG Canhadores. De um trabalho desde 2003, uma batalha constante no desenvolvimento da acessibilidade de Porto Alegre, no desenvolvimento do praia acessível, que na realidade o pioneirismo vem da ONG Canhadores. E, felizmente, nós temos hoje grandes parceiros, que são a FADERGS, o próprio SESC, que desenvolvem um trabalho muito interessante e bem gratificante para nós, já que nós começamos esse trabalho e eles vieram como parceiros e hoje tem um trabalho muito, muito bem desenvolvido. Muito bom. Maravilha. Bom, sobre agora, nesse início de ano, já teve, no ano passado, no final do ano passado, a segunda edição do Slalom, né? Do Slalom para Cadeirantes. Para Cadeirantes. E agora, agora em janeiro, começando, então, tem a terceira edição. Tem a terceira edição. Não é uma competição. Não é uma competição, é um desenvolvimento esportivo. Sim. E é o dia 11 de janeiro, em Capão da Canoa, juntamente com o Banho Acessível. Nós estamos convidando a todos os cadeirantes, a todas as pessoas que queiram participar, que venham, porque o objetivo não é a vitória, é o desenvolvimento, a parceria e a convivência. Exatamente isso que a gente busca. É uma integração e que as pessoas vejam que essas pessoas não são só pessoas especiais. Para nós, são muito mais. Elas são anjos e que nós, da ONG Caminhadores, nos transformamos em asas para que eles possam alçar os seus voos. Essa é a importância da ONG, esse é o objetivo da ONG. E a ONG trabalha com suas próprias pernas. Nós não temos mantenedores, nós mantemos a ONG. Sim. Bom, é só para a gente tentar, esses lá não seriam os participantes, eles passam, eles passam, ultrapassam obstáculos. Obstáculos. Na realidade, são dois tipos. É para a cadeirante, a cadeira manual e a cadeira elétrica. Ah, motorizada. Existe um diferencial de uma para a outra. Na cadeira elétrica, sai fora do objetivo, dos obstáculos, a parte de, para, seria uma caixa hibrita, então dificulta. Então, aí ela sai fora. E demais, tem a rampa também, que às vezes nós tiramos, dependendo do tipo de cadeira, demais, os exercícios são os mesmos e competem em duas baterias com o tempo somado. Quem fizer o menor tempo, chegam as colocações. Mas, de qualquer maneira, os obstáculos que são enfrentados nos lá não são bem menores e que eles enfrentam nas ruas, né? Certamente, certamente. É uma das nossas grandes brigas aqui em Porto Alegre, exatamente a acessibilidade. Quem caminha em Porto Alegre, quem procura observar um pouquinho, percebe que Porto Alegre é uma cidade extremamente inacessível. Rampas inadequadas, calçadas esburacadas, praças completamente deterioradas. Haja um exemplo da praça ali do Marques, uma praça lindíssima, mas difícil para um cadeirante. Então, esse é o objetivo, a ONG busca a acessibilidade, a condição de que as pessoas possam transitar e se desenvolverem em um ambiente confortável. Bom, vocês, além disso, têm o banho acessível que vocês realizam no LAMI aqui em Porto Alegre. Exatamente, no LAMI, aqui na Lagoa também realizamos. E nós desenvolvemos o banho com as cadeiras anfíbias, o surf acessível juntamente com as associações de surf do litoral e o stand-up acessível que eu também faço com o pessoal. Então, nós temos algumas atividades. Depois temos a bocha acessível, temos alguns tipos de esporte, o vôlei acessível. Então, são coisas que, atividades que a gente desenvolve durante o verão. E durante o ano todo, porque a ONG não para durante o ano. No verão, ela é mais intensa, porque nós vamos para a praia e aí a gente está mais constante. Mas durante o ano, a gente faz passeios de turismo, a gente faz o turismo histórico no centro de Porto Alegre, no centro histórico de Porto Alegre, a gente faz passeios. E outra coisa, a ONG não cobra absolutamente nada. Ela é exclusivamente para o prazer do cadeirante, da pessoa que vai lá participar conosco. Quem quiser informações, procura a ONG Caminhadores. Exatamente, através do nosso e-mail, que é o caminhadoresrs, arroba, gmail.com. E eu trouxe a colinha agora. E o telefone. O telefone, que é o nosso WhatsApp, que é 995-76-8984. 995-76-8984. Maravilha. Estamos à disposição de qualquer pessoa. Quem quiser realizar o seu sonho de passar um dia na praia, se divertindo, pode chegar. A ONG está à disposição. Nós estamos de coração aberto. Essa é a nossa missão na vida, é ajudar essas pessoas. Luiz Carlos da Costa, da ONG Caminhadores. Obrigado pela gentileza. E eu agradeço a oportunidade de apresentar um pouquinho a ONG aos telespectadores. Maravilha. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Vamos continuar com o assunto. A repórter Dalva Bavarisco foi conhecer atletas que superam as dificuldades e surpreendem no esporte. Esporte para desafiar os limites do corpo e promover a inclusão. Causa abraçada pela Associação Esporte Mais, que atende pessoas com deficiência física, intelectual e visual. Com a intenção de que eles se insiram melhor na sociedade, através do esporte. A gente que trabalha com esporte parece que a medalha é o mais importante, mas não é. As conquistas que eles têm, quanto pessoas com deficiência, conquistas pessoais são as mais significativas. De conviver na sociedade, de conseguir se deslocar sozinho, de poder viajar sem um responsável, sendo eles responsáveis por si próprios, tendo autonomia. Autonomia eu acho que é o principal para eles, a conquista principal deles. Os treinos do atletismo têm duração de uma hora e acontecem duas vezes por semana no Parque Municipal Alim Pedro, bairro Iapi, Zona Norte de Porto Alegre. 35 pessoas fazem aulas na Esporte Mais, a maioria delas com algum tipo de deficiência. Atletas como o Rudi Ander, de 19 anos. Ele tem paralisia cerebral e movimentos limitados em metade do corpo. Treina a corrida. Faço aqui 100 metros, 200, 50, às vezes até remesso de peso. Por que você acha que é importante fazer esses exercícios físicos? Para dar mais aumento no braço esquerdo, na perna, aumentar mais a velocidade. Já Felipe, de 17 anos, optou pelo lançamento de dardos e discos. Além do nanismo, teve problemas internos também, como uma má formação na laringe, que levou ele a usar 14 anos de tracheostomia. Há 4 anos, uns 3 anos, eu não saía. Quer dizer, saía, mas só com o pai, mãe, meus familiares. Agora eu já posso sair sozinho, treinar. Um mês atrás eu fui para as Paralimpíadas Escolares, competir pelo bedmento, para bedmento. Foi legal, conheci um monte de gente, fiz amizade. E não é só o dardo que vai longe com os treinos da Esporte Mais. O Felipe também está cheio de planos. Um dia eu competi pelo atletismo e a natação, que eu estou pretendendo entrar também. Eu não queria, porque eu tenho medo de água. Eu já me afoguei três vezes. E agora está disposto a encarar esse desafio também? Agora eu estou vendo vídeo no YouTube, como aprender nada sozinho e tal. Já estou me preparando. Eu acho bem importante, porque evolui bastante, né? Fez muitas amizades, está conhecendo outros tipos de deficiência, né? De pessoas com limitações e que vão à luta, que não ficam se entregando por esse motivo, né? Então eu estou gostando muito, eu acho bem interessante isso. Coração de mãe fica muito feliz. Fica, fica bem emocionada. Interessados em participar das atividades da Esporte Mais, podem entrar em contato por telefone. E por que não alimentar o sonho de chegar numa Paralimpíada? A gente está levando eles a treinar para isso. Em busca sempre de competições de nível municipal, estadual, regional, nacional e competições internacionais. Nós temos algumas figurinhas aí dos nossos atletas que seleção está de olho e que estão apresentando resultados muito expressivos, assim, bem significativos. O que nos deixa muito felizes. Bom, agora a gente vai falar de um esporte que desenvolve principalmente o equilíbrio, precisa de muito equilíbrio, o slackline. E quem vai nos ajudar aqui a falar também sobre esse esporte, o instrutor e praticante de slackline, o Júlio César Henrique. Ou Júlio, né? Tu é peruano. Júlio, sim. É, tudo bem? Boa noite, obrigado pela gentileza com a gente aqui. E tu já representou o país em competições, né? Sim, sim, já representei no Chile. Também aqui no Brasil em festivais que me convidaram, que, tipo, reúne muitas pessoas de todo mundo inteiro, onde a gente compartilha o equilíbrio e base com o neo-slagline. Então, tem diferentes modalidades, onde tu pode encontrar estáticos, trickline, highline, midline, longline, tipo... Bom, diferencia pra gente essa... Bom, a gente tem algumas imagens tuas praticando... Por exemplo, é um highline, então, é, tipo, bem alto. Que altura, mais ou menos, é essa aí? É, pode ser 40 metros, acho. 40 metros? Sim, de altitude, acho. Não é muito alto, né? É bem... Mas é impressionante. O equilíbrio... O que é preciso? Tu pratica yoga também, né? Também, sim. E é necessário ter... O yoga ajuda nessa prática. Complementa, na real. Então, o básico é, tipo, manter o foco, conhecer a respiração, é prática. É, tipo, começar primeiro perto no chão, praticar todos os dias. Então, depois, quando tu sentir, sabe, a vontade, sabe, de caminhar no highline, acho que é bom primeiro praticar antes no slackline. É mesmo. Bom, a questão do... Dessa modalidade, o... Nas competições, como é que é a diferença dos competidores? Então, tem competições de trickline. Highline tem, tipo, speedline. Quem caminha mais rápido a fita, tem competição. Mas, tipo, no highline é mais, tipo, encontros, sabe, festivais. Mas no trickline tem, tem competência. Quem pula mais alto, faz, tipo, tricks. É, muito desenvolvimento no ar e na fita. E no estático tem, tem, mas não é muito, sabe, não é muito procurado. Bom, esse esporte, ele não traz, ele não só desenvolve equilíbrio, né? Tem a questão da força também. Força interior e força mental. Ajuda a trabalhar ambos os hemisférios do cérebro, que te ajudam a confiar em ti mesmo, sabe? E, sobretudo, sair da zona de conforto. E em quais lugares já praticaste o slackline? Até mesmo, por exemplo, a gente viu naquelas imagens, você estava em montanhas. Em montanhas. Sim, mas em outras partes do mundo você já praticou? Também, sim. No Chile, participei perto do mar, na praia. Tem na Argentina também, nas montanhas, perto dos Andes. No Uruguai também. Então, aqui no Brasil tem no Rio do Janeiro, Florianópolis, São Paulo. Aqui nos quênios também tem em São José dos Saucentes. Ali também fizemos um projeto, que uns amigos me convidaram para participar. E foi muito bom, porque é um esporte que te ajuda a manter esse contato, sabe? Com a natureza e com as pessoas. Bom, tu é instrutor. Uma pessoa que deseja começar. O que é necessário? Claro, além da vontade, né? Da vontade, sim. Praticar primeiro é o slackline, que é a modalidade mais básica que a gente tem. Essa seria... Tipo, colocar a fita em dois pontos, que podem ser árvores ou ter um cavalete feito de madeira e começar a praticar. Tipo, não tão alto, sabe? Mas perto do chão é bom para ir começando passo a passo. Até porque a pessoa precisa perder o medo também. A insegurança, conhecer o corpo, o peso. Porque quando tu vai colocar o pé na fita, ela vai mexer. Então, é tipo, controlar também, sabe? O movimento do corpo. Nas competições, existe diferença também de questão de peso dos atletas ou não? Isso não interfere? Tipo, principiantes, avançados, intermédios, então... Isso não modifica também na questão do aparelho? Do aparelho, sim. Tem diferentes aparelhos. Tipo, o equipamento. O equipamento. Tem os hatches, acho que é. E tem primitivo. Então, tem umas fitas que são bem pequenininhas e tem outras que são mais anjas. As pequenas são mais difíceis. Para caminhar, mas antes, para começar, é bom. Maravilha. Então, bom, e quem tiver interesse em praticar Slackline até, né? Te conhecer através do Diogo, tu estás nas redes sociais, o pessoal pode achar. Sim, sim, também. Maravilha, então. Eu tenho o Instagram, julieslagline96. Então, ali compartilho todo o meu trabalho. Também estou praticando na Redenção, no Parque Marinha, no Parcão. Ali onde eu estou sempre, sabe? Praticando e ensinando. Verão. Verão, Slackline. Tudo a ver, né? Sim, na praia também. Maravilha. Júlio César Henrique, instrutor e praticante de Slackline. Obrigado pela tua gentileza. Muito obrigado por permitir o meu espaço. Obrigado. Boa noite. Valeu. Boa noite. TV Esportes de hoje está chegando ao fim. A gente volta na próxima sexta-feira com novas informações. Uma boa noite. Bom final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.